Tá, por enquanto tá bem... Pronto, virou Luna Game. Ponto chegamos. Não, 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 não. Ponto sério. Aqui, ponto chegamos pra gente tá se deparando com Hello Kitty. .exe, cara. Hello Kitty .exe, velho, mano. Na moral, eu não vejo um jogo com tanto potencial assim desde Adventure Time .exe. Desde apenas um show .exe. Hello Kitty .exe. Na verdade, o nome do jogo é Goodbye Kitty .exe. Mas é Hello Kitty .exe, tá ligado? Pra todos os fins, isso aqui é Hello Kitty .exe. Eu já vou deixar bem claras as coisas pra vocês, tá? Sei o que esperar? Não, não faço ideia do que esperar. Mas, a gente vai ver o que a gente vai enfrentar nesse exato momento, galera. Então, tá aqui na tela. Vamos lá, então, galera. Nossa... Eu acho que isso aqui vai ser melhor que Husband.exe, cara. Vamos começar, então. Eita porra! É baseado numa Creepypasta? Ó! Não lembro que Creepypasta é essa, mas enfim. Esse jogo é baseado na Creepypasta A História Verdadeira da Hello Kitty. Esse jogo tem altos gritos, flashes e não deve ser jogado por aqueles fracos de coração. Então tudo bem, velho. Então eu já que sou assim. HA! Got it! Este jogo é feito por Calebula Studios e é basicamente uma piada. para ver se nossos jogos de verdade vão nos colocar no Google ou checar a descrição desse jogo para achar links para a história da Creepypasta verdadeira, que é hilária na minha opinião. E ver o site oficial. Tá! Essa vai ser uma ocasião especial. Eu vou estar disponibilizando aqui embaixo também o link da Creepypasta. Eu não sei se tem postado no Creepypasta Brasil isso aí. Eu não sei se eu já postei lá em algum momento. Mas o link vai estar aqui na descrição, independente do site que esteja. Eu acho que tem alguma coisa do tipo lá, velho. Tem tanta merda lá. Deve ter isso aqui. Se você acha que você pode enfrentar este jogo, então vá à frente. Aperte aquele botão, velho. Oxe, me deu uma de titia agora, mano. Vambora! Vambora, carai. Cara, esses sons aqui não estão nada legais, tá ligado? Mano, essa... Explique isso! A Hello Kitty pelada com braços e pernas, velho. Sou eu, cara. Só falta pôr um lacinho na cabeça que sou eu, tá ligado? Nossa, santo cristo. Tá, por enquanto tá... Aqui estamos na lua. Nossa, vai virar luna game. Se prepara que vai virar luna game logo menos. Eu acho que os gráficos estão dando um downgrade, velho. Daqui a pouco vai ficar com meio beat. Vai ficar com um quarto de beat o jogo. Ó, tá começando a brilhar. Ah! Ah! Shift Run, ó. A filha da puta corre com o... Nossa. Ah! Tá. Tá aí uma coisa que eu acho que eu nunca vi nenhum jogo de terror tentando assim. Pelo menos não que eu me lembre. Uma música de Ninar, tá ligado? Uma canção de Ninar no jogo. Isso é de cair o cu da bunda de qualquer pessoa, tá ligado? E aí, HelloKid.ez, como é que você... Ai! Nossa, filha. Meu Deus do céu, velho. Ó. A baladinha, ó. Tuts, 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 tuts. Tuts, 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 tuts. A baladinha é ponto.ez, velho. Tá. Por enquanto tá bem... Pronto. Virou luna game. Ai! Que opção do caralho. Peraí. O que eu tenho que fazer, velho? Ah, o espaço pula. Nossa, que lixo, velho. Eu tenho que pular, então, das desgraças, mano. Bando de cruz credo do demônio. Pulei. Pronto. Nossa. Jesus Cristo, velho. Tá. Isso aqui tá bizarro demais até pra mim, mano. Ai! 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 Desgraça! Eu já achei que tinha bugado o jogo. Peraí. Vamos tentar de novo. Por quê? Porque somos tentadores, velho. A gente tenta de novo e consegue. Sem problema nenhum. Peraí. Pula sobre os dois. Ah, tá. É assim, ó. Opa! Vocês viram que tá escrevendo alguma coisa. Eu não... Desgraça! Desgraça! Pelo menos isso aqui já tá melhor que Gumball.ez, que regular show.ez. Tá melhor já que muito jogo.ez. Muito jogo! Ai! E eu não sei como você chegou tão longe. Você pode ser digno afinal de contas. Se você confia em mim, pule. Hã? Se você valoriza... Se você... Se você tem o mesmo valor que sua vida, então você irá sobreviver. Se você não tem... Então você vai ver o que irá acontecer com você. Essa música tá foda, velho. Vou falar pra vocês. Essa música não tá legal, não, velho. Tá. Por enquanto tá de boa. Tá bom. Só escapar das HelloKid.ez aqui. Hum... Parece que você é... Parece que você é digno. Digno de outro teste. Pule para prosseguir. E tenha certeza que você não vai muito pra frente. Tá bom. Tá de brincanagem comigo, né, jogo? O jogo me trollou! Desgraça! Essa... Essa é a parte foda do bagulho. Ui... Desgraça. Essa... Essa parte é foda. O resto, beleza. Tipo, o resto dá pra passar. Tranquilo. É só eu falar que eu morro. Tá. Aqui a gente pode pular de uma vez. Porque somos garotos espertinhos, velho. Meninos espertinhos, velho. Vambora. Que música do caralho, velho. Meu Deus. Muta essa merda. Muta essa vida. Tá. Agora passei. Vai se foder, velho. Ué! Ué, 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 ué. Explica isso, ô sãs! Tá, eu vou tentar fazer diferente. Eu vou tentar ir pra trás, então. Cacete! Esse jogo tá com punture, velho. Esse jogo literalmente tá com punture, velho. Tá, e aí? O que que eu faço? Ó, já até virei veterano, tá ligado? Tá. Tá, pule para prosseguir, tá? Será que... Aê! Aê! Ó, já erraram no teste, velho. Eu tive que morrer quatro vezes pra passar. Parabéns. Vai ficar cada vez mais difícil. O último era pra ver se você conseguia. Esse vai provar se você é fisicamente capaz. Está vindo. Ixi, tá bom. Foda-se. Nossa senhora! É Kaizo. Virou Kaizo. Kaizo HelloKid.ez, meu Deus. É, isso aqui é Kaizo, mano. Isso aqui é Kaizão, velho. Agora o jogo virou Kaizão gostoso, velho, ó. Calma aí. Kaizo! HelloKid! Esse jogo é um desgraçado. Calma, calma, calma. Essa porra toca na minha mão e nem fode. Legal. Da hora, Google. Beleza. Calma, calma. Tá, e aí, cuzão? Tá, fiz certo. Beleza. Agora a gente vem... Corre, pula! Pera. Então, você passou de outro teste. Mas tem mais um antes de você me conhecer. Meet me. Meet me! Meet! Tudo que você precisa fazer é continuar andando para a frente. Jesus Cristo amado de minha ápica, velho. O que que é isso? Mano, tem um tumor na cabeça dessa desgraça. Seu mundo não é real. Por que você continua ainda? Você não vai sobreviver no final. Será que não? Você foi trocado. Você não pode me vencer. Eu sou infinito. Poderoso. Pei do reiro. Só desista. Mesmo se você chegar no fundo, você ainda irá morrer. Vai em frente e se renda. Você nunca vai escapar. Você fala demais. Fala demais e faz de menos. Eles não querem você. Eu sou o novo. Maior. Mais forte. Eu vou acabar com pessoas como você. Eu não sou pessoa. Eu sou um gato, velho. Did you ever meet Spon... Você já conheceu Bob Esponja? Ah, não. Não é crossover de .ez, né? Você conheceu sua nova versão? Não vá para frente. Só corra. Foda-se você, velho. Ah! Eu juro que eu achei que a gente ia encontrar o BobEsponja.ez. Cê... Ah! Olha... Eu oficialmente desisto. Eu não quero mais ser o Capitão América. É... Eu vou virar um nômade. Porque eu não aguento mais isso, velho. Não aguento mais isso. Não, falando sério. Falando sério. O jogo tinha potencial. Tava até interessante. Tava ficando mais difícil. Mas aí acabou meio que tipo... Tá, Bob Esponja? Ah, quê? Tá ligado? Como, velho? Eu não entendi, velho. Eu definitivamente vou ter que ler a Creepypasta pra entender melhor. Porque eu realmente não entendi. A única coisa que eu lembro da Creepypasta era que tinha alguma coisa envolvendo deformidade. Não lembro se era um gato deformado que se transformou na Hello Kitty. Ou se era alguma coisa que se deformou. É meio que a inspiração da Hello Kitty, tá ligado? Não, sério. O jogo até que no começo ele tava me impressionando um pouco. Tinha potencial. Eu não sei, tá ligado? Eu não sei o que falar sobre esse jogo, velho. Eu sei que, mano... Hello Kitty.ez, cara. Vocês estavam com saudade do .ez? Tá, é. .ez. .ez bem gostoso, bem divertido, bem delícia, velho. Posso falar a verdade pra vocês? Posso falar a verdade? Eu também tava com um pouco de saudade desse .ez, velho. Eu tava. Eu não aguentava mais, velho. Jogar outro tipo de jogos que não eram .ez, cara. O meu destino era .ez. Eu tava com muita saudade disso. Eu tava com muita saudade de chegar até o Zika. E aí Eu tava com o Zika